Legenda por Sônia Ruberti Olá, eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê. Você gostaria de aprender a fazer um ponto decorativo de crochê usando o ponto puff? Então assista a aula, eu vou ensinar. Nesta amostra, usaremos linha Bella Fashion da Pinguim com agulha de 2mm, mas você pode usar a linha e a agulha de sua preferência. Este é um ponto múltiplo de seis, nós vamos iniciar o nosso trabalho, então, fazendo trinta correntinhas. Vamos fazer a primeira um pouquinho mais solta para que nós possamos ajustá-la no final, mas ela entra na contagem. Então, ela é a primeira correntinha das trinta. Vamos completar. Feitas as correntinhas, vamos iniciar a primeira carreira. Nós faremos um ponto baixo na segunda correntinha, contar da agulha, em seguida, em seguida, faremos cinco correntinhas. Agora nós vamos contar quatro correntinhas aqui na base, um, dois, três, quatro. Na quarta, nós introduziremos a agulha e faremos um ponto baixo. baixo. Em seguida, faremos três correntinhas, vamos pular uma correntinha da base e vamos fazer um ponto baixo na correntinha seguinte. Agora, cinco correntinhas. na quarta correntinha, um, dois, três, quatro, um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, vamos pular uma correntinha da base e fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. na quarta, um, dois, três, quatro, um ponto baixo. Vamos prosseguir repetindo essas duas alcinhas de cinco correntinhas e de três correntinhas até o final. Chegamos ao final da carreira, vamos fazer o último ponto baixo dentro desta correntinha mais soltinha do início e agora nós vamos pegar esta ponta de linha e vamos puxá-la para ajustar a primeira correntinha. Desta maneira, não se forma aquela pontinha no início do trabalho. Completamos a primeira carreira. Faremos agora a segunda carreira. Vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer cinco correntinhas. Um ponto baixo. Agora, dentro desta alcinha aqui, nós faremos um ponto baixo. Em seguida, faremos duas correntinhas e dentro desta alcinha menor de três correntinhas, né? Esta é uma alcinha de cinco, esta é uma de três. Um ponto puff com sete laçadas. Então, nós damos a laçada, introduzimos a agulha e puxamos a linha. Damos a laçada, puxamos, só vamos deixando as alças aqui, serão sete. duas correntinhas. Temos sete alças, então agora nós vamos pegar a linha e passar por dentro de todas essas alças. E fazer uma correntinha aqui para fechar, para prender. Em seguida, nós faremos duas correntinhas, um ponto baixo sobre esta alcinha maior. duas correntinhas. E vamos fazer dentro desta alça outro ponto puff, então, laçada, puxamos a linha, mas não completamos o ponto. Vamos fazer isso sete vezes. agora nós vamos pegar a linha e vamos passar por dentro de todas essas alças. E vamos fechar com uma correntinha. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, outro ponto puff. Vamos fechar todas as alças. Fazer duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, mais um ponto puff. Fechamos todas as alças com uma correntinha. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto alto sobre aquele primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui no início da carreira. Completamos a terceira carreira. Vamos fazer agora a quarta carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho, vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo aqui no início. Agora faremos três correntinhas e um ponto baixo aqui neste espaço do lado do ponto puff. cinco correntinhas e um ponto baixo do outro lado do ponto puff. Três correntinhas, um ponto baixo aqui neste espaço. Cinco correntinhas, um ponto baixo aqui do lado. quatro correntinhas, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo. Três, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, três, um ponto baixo aqui no finalzinho. E a terceira carreira está completa. Vamos fazer a quarta carreira, vamos virar o nosso trabalho. Fazer cinco correntinhas. E aqui, nesta alcinha menor, faremos um ponto puff. Então são sete alças. Vamos fechar todas elas de uma vez com uma correntinha. Duas correntinhas. Um ponto baixo sobre as alcinhas. Na próxima alcinha aqui, outro ponto puff. Um ponto puff. Fechamos todas as alças e fazemos uma correntinha. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Sempre fazendo o ponto puff na alça menor e o ponto baixo na alça maior. Chegando ao final, depois de fazermos o último ponto puff, nós vamos fazer duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior, do início. e a carreira está completa. Faremos agora a próxima carreira que será a quinta. Vamos virar o nosso trabalho, fazer uma correntinha e um ponto baixo aqui no início. Em seguida, faremos cinco correntinhas. No espaço seguinte, faremos um ponto baixo. Em seguida, três correntinhas. Um ponto baixo no espaço, cinco correntinhas. Vamos prosseguir dessa forma até o final desta carreira. Veja que estamos desencontrando os pontos puffs, porque eles são feitos sempre sobre as alcinhas menores. Então, ele está aqui, a próxima alcinha é esta. Na carreira seguinte, nós faremos o ponto puff aqui. Chegamos ao final da quinta carreira, vamos virar o nosso trabalho e para fazer a sexta carreira, nós iniciaremos com cinco correntinhas e um ponto baixo sobre esta alça maior. Agora, duas correntinhas e um ponto puff dentro desta alcinha menor. duas correntinhas e um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto puff. Duas correntinhas, um ponto baixo. Vamos prosseguir assim, então, até o final da carreira. Chegando ao final, faremos duas correntinhas e um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos continuar repetindo essas carreiras até chegarmos ao tamanho desejado. Chegando ao final, vamos fazer duas correntinhas depois do ponto puff, um ponto baixo sobre a alcinha, duas correntinhas, mais um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior. A linha já está cortada, basta passá-la por dentro da alcinha do ponto. Agora nós vamos escondê-la com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Vamos virar o nosso trabalho e vamos passar a linha por baixo de alguns pontos. e vamos passar a linha por baixo de um ponto baixo. Nossa amostra está pronta, ela foi feita sobre uma base de 30 correntinhas por 10 carreiras. a linha por baixo de um ponto baixo da carreira anterior. Você gostou? Então curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer novidades de amigurumis, acesse o site ateliemariare.com.br. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho